E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, muita gente pediu para ter essa conversa com o novo grande mestre do Brasil, o 14º grande mestre do Brasil, Luiz Paulo Supi, de Catanduva, São Paulo, fez a sua última norma no torneio aqui lá no Acre, nessa última semana, já tinha passado do rating 2.500, que a meta é o requisito para conseguir o título. Então conta um pouquinho para a gente aí, Subi, como é que foi? Parabéns, não só pelo título de geme, mas pelos resultados que você vem tendo aí, você ganhou um aberto também no Acre, que foi super duro, né? E conta aí como é que foi essa última fase aí, conseguir essa última norma, porque sempre o último passo, às vezes, é aquele mais desafiador, que é para conseguir o título que você busca quando você começa a jogar xadrez, né? Conta aí rapidinho para a gente. Beleza, obrigado aí pelos parabéns e parabéns pela semifinal também, né? Valeu, obrigado. E com relação ao que você perguntou do torneio do Acre, eu não sabia muito bem o que esperar, principalmente do torneio fechado, porque a segunda metade do torneio ia acontecer entre o torneio aberto, né? Então eu não sabia se eu ia estar muito cansado ou se eu ia perder um pouco o foco e tudo mais, mas acabou que não atrapalhou nada e eu consegui jogar normalmente o torneio, né? E as coisas acabaram dando super certo também. Com relação à última norma, eu já tinha experimentado mais ou menos essa sensação em Florianópolis no começo do ano e, no geral, eu senti que eu tinha me saído mal, assim, de ficar muito estressado com a expectativa de fazer o título, né? Então, por essa vez, no torneio do Acre, eu não me coloquei muito essa expectativa de ganhar o torneio ou de fazer a norma, eu só estava realmente tentando jogar bem, porque eu percebi que essa expectativa me atrapalhou muito no começo do ano e, dessa vez, eu não senti tanto essa pressão, assim. Ah, é bom. E foi bem puxada a rotina, porque teve um pouco do fechado, aí teve o aberto, né? Que foi muito puxado, rodada dupla, sem parar e muito... O aberto foi quase tão duro quanto o fechado, né? Quanto aos adversários, né? Sim. Então teve muita partida puxada e o cansaço você conseguiu administrar bem, né? Porque quebrou o ritmo, mas você conseguiu ir bem e você chegou com uma folga boa nas últimas rodadas do fechado, né? Podendo empatar as últimas partidas sem precisar ganhar a última, sem precisar de uma partida, assim, né? Você já tinha conseguido dar um... É, no fim do... isso. No fim do torneio aberto, eu estava cansado, assim, né? Mas depois que retomou o torneio fechado de novo, eu não senti que eu estava tão exausto, assim, né? E, no geral, eu acho que eu consegui jogar normalmente as outras partidas, né? Então, acabou que não atrapalhou muito. Foi uma coisa diferente, né? Eu nunca tinha jogado um torneio desse jeito. Um em cima do outro, assim, né? Tá, legal. Então, assim, muita gente tem te acompanhado nos últimos anos, principalmente de dois anos pra cá, né? Começou a ter resultados meteóricos, assim, impressionantes mesmo. Se a gente contar os jogadores que estão realmente ativos aí, você está pra ser o número 3 na próxima lista, né? Do Brasil, que é um superfeito, né? Então, o pessoal tem acompanhado muito e muita pergunta que... A gente pergunta, é, quer saber, assim, fala, pô, o que será que o Sup está treinando, né? O que ele fez de diferente pra conseguir explodir tanto nos últimos anos, né? Todo mundo já sabia, como você sempre se destacou nas categorias e depois conseguiu o título de M.I. também, mas o que aconteceu de tão diferente de 2015 ou por aí, 2015 pra cá, mais ou menos, que foi quando você começou a estourar, né? Assim, o que você pode falar isso? É, eu acho que mudou desse primeiro momento que eu comecei a me sair melhor pra cá foi o meu interesse por estudar xadrez, né? Que é uma coisa que eu não tinha até uns anos atrás e a partir do momento que eu comecei a me interessar mais pela história do xadrez e por estudar xadrez é que eu realmente comecei a sentir que eu comecei realmente a melhorar, né? Então, eu acho que eu devo totalmente a isso, né? Essa melhora aí dos últimos anos. E basicamente, que nem você já me contou outras vezes, basicamente é livros, que é o que você gosta mesmo, né? De pegar e folgar, assim, tá no tabuleiro mesmo, né? E não, e assim, o computador, imagino que você deve, talvez, jogar um pouco na internet, talvez, preparar um pouco o chess base mas o foco mesmo, disparado pra você, são os livros, né? Que é o que... Sim, sim, sim. É, porque muita gente fica contestando, né? Não, mas o computador parece tão mais rápido, mais prático pra estudar, né? É, acelera as coisas, só que acelera as coisas também, você dificilmente vai criar o conhecimento, né? Que você tá construindo, né? Acho que certas coisas não dá pra aprender muito só com o computador, né? Eu acho que realmente o computador, ele não substituiu o livro, né? Acho que esse é um engano, assim, de algumas pessoas, né? Ele ajuda realmente em algumas questões, mas ele não vai substituir o livro, eu não vejo dessa forma, né? E o livro que você diz é ver no tabuleiro mesmo, né? Porque não adianta a minha pessoa pegar o livro em PDF e ficar passando no chess base, assim, com a setinha, né? Ah, claro. Não é a mesma coisa, né? Não, sempre põe no tabuleiro, estudo com o tabuleiro também. Mesmo que o livro estiver no computador, eu sempre estudo com o tabuleiro, que eu tenho aqui em casa, né? Então, eu levo muito a sério, assim, esse momento que eu tô estudando com o livro. É, então basicamente o que a gente tá sabendo aqui é a seriedade e disciplina, né? Que é o que geralmente traz o resultado, né? E paciência, né? Porque, pô, você tá estudando faz... Bota aí dois, três anos, pegou mais sério, né? Os resultados não apareceram, né? Em uma semana, né? Isso é um progresso, né? É, quando eu comecei a estudar, o primeiro torneio que eu joguei, assim, depois que eu comecei a estudar bastante e tal, que eu comecei a me interessar mais, o primeiro torneio que eu joguei eu fui muito mal, assim. E aí, eu não entendi muito bem o porquê que isso aconteceu, mas aí eu continuei estudando do mesmo jeito e depois começou a funcionar muito bem a partir do segundo torneio, né? Mas... Mas... E podia ser... É, de qualquer forma, de qualquer forma, mesmo que em algum momento... Eu sinto, assim, que mesmo que em algum momento as coisas tivessem começado a dar um pouco mais errado e tal, eu teria continuado, né? Porque foi uma coisa que eu peguei gosto mesmo, independente de resultado ou qualquer outro tipo de coisa, né? É, então é isso. Além da disciplina e dessa seriedade, a... Assim, o prazer que você tem estudando também é um plus que você não faz aquilo como um... Tipo, eu quero virar grande mestre, então por isso eu quero, né? Claro, é uma consequência... É uma premiação de toda a sua carreira, seu estudo, né? Bom, e pra ano que vem, o que o pessoal, sua torcida aí pode esperar? Assim, torneios, foras, quer representar o Brasil na Olimpíada, né? Que é uma coisa que agora você tá com chances muito boas pela questão do rating, né? E outros torneios, não sei, o que você tem de programado pra começo do ano ou mais pra frente, Mesmo que você não tem na sua agenda, né? Você pretende viajar, jogar por aqui... É, o que eu mais quero que aconteça no próximo ano é que eu consiga jogar as Olimpíadas, né? Que é uma coisa que eu sempre... Principalmente nesses últimos anos eu venho sonhando bastante, assim. Então, acho que essa é a meta principal. De torneios, assim, no começo do ano, talvez eu vou jogar em Florianópolis E depois eu não sei muito bem o que é que tem, né? Mas eu pretendo jogar mais do que eu venho jogando, principalmente nesse último ano, né? Que no geral eu joguei poucos torneios, né? Então, nesse próximo ano eu pretendo jogar mais. É, e também jogar menos também você acaba não quebrando o ritmo do estudo também, né? Porque viagem sempre quebra um pouco, né? Quando você vai ter um torneio, né? Então, provavelmente fez o seu estudo ser mais eficientemente. Ainda, né? Provavelmente. Jogar moderadamente, né? Também. Tem esse lado, né? Mas, assim, nunca foi a intenção, assim. Ah, tá. É uma coisa que foi acontecendo, né? Na hora que eu percebi eu tava realmente jogando pouco, mas nunca foi uma coisa intencional. Ah, entendi. Entendi. Tá, e quem que é um ídolo pra você do xadrez? Se a gente for pegar pra dar um ou dois nomes, sei lá. Seja no tabuleiro, seja de postura, seja de resultado, seja de o que fez na carreira, enfim. Ídolo, seja do Brasil, seja de fora, historicamente, do passado. Nomes que você realmente admira, assim, seja por qualquer motivo. É, eu, assim, se fosse pra citar dois nomes, eu acho que, de autor, assim, eu acho que seria o Dvoretsky, porque eu li praticamente todos os livros que ele escreveu, né, em inglês. Então, eu gosto muito dos livros dele e mudou muita coisa, assim, me explicou muita coisa que eu não sabia, né? Como jogador, eu acho que eu mencionaria o Cortinói, assim, porque eu adoro os livros dele também, e pela história de vida, assim, dele, né? Por tudo que ele sacrificou, em desabacar da carreira, e eu acho isso muito, muito bacana. Legal. É bem legal a vida dele também. E o Dvoretsky, o que ele criou, né, como treinador, né, uma coisa que o pessoal segue, assim, né? Portanto, ele vai seguir agora, que ele faleceu ainda, vão seguir por mais muito tempo, com certeza, né? Claro, claro, sem dúvidas, eu não tenho nenhuma dúvida. Tá, e agora um bate-bola rapidinho. Fischer ou Spassky? Fischer. Karpov ou Kasparov? Karpov. Alekini ou Capablanca? Alekini. Cavalo ou Bispo? Bispo. Beleza, então, Supi, brigadão por ter aceitado aí essa conversa. Boa sorte ano que vem, tem muita coisa pela frente, com certeza. Acho que, pelo que você tem feito e pelo foco que você tem tido, certamente o que você conseguiu de resultado agora é só o começo, vem muita coisa pela frente aí. E, assim como, com certeza, muita gente quer falar pra você, também estamos todos torcendo aí por que você vá cada vez mais longe também. Obrigado, valeu, Ficron. E eu também torço muito por você. Beleza. Valeu aí pela entrevista também. Valeu, Supi. Falou, então, até a próxima. Valeu. Falou. Falou.